Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério, estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar para vocês essa dica de ponto que é o ponto casinha de abelha. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. E você que ainda não se inscreveu aqui no canal do Mega Armarinho, aproveite para se inscrever e receber todas as novidades. Para fazer o ponto casinha de abelha, eu vou usar aqui o fio molê da Círculo e agulha para crochê número 4. Não se prenda no fio, você poderia, por exemplo, usar o barroco, usar o charme, então, qualquer espessura de fio para trabalhar esse ponto. Por quê? Também vamos poder usá-lo em vários tipos de peça, nas peças infantis, nas peças de decoração, de moda, acessórios, acabamentos, fazendo bicos com ele, os barrados, fica bem bonito. Então, depois de confeccionar o ponto aqui, vocês vão aprender e vão poder usar aí como queiram. Bem, e aqui, depois de conferir a lista, eu vou deixar para vocês a dica do Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe aí na sua casa com toda a segurança. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas as novidades. Então, não deixe de conhecer a loja Mega Armarinho. Agora sim, vamos dar início à aula. Esse ponto deve ser trabalhado com múltiplos de 5 mais 1. Aqui eu trabalhei 31 correntinhas. Agora eu faço mais 6 para trabalhar o primeiro V. 3 para o ponto e mais 3 correntinhas para vira. Venho na sétima corrente da base e trabalho um ponto alto. Fiz o meu primeiro ponto V. Pulo 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha trabalho mais um V. Um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Pulo 1, 2, 3, 4 correntinhas e na quinta mais um V. Um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base. Lembrando que de um V para o outro eu não faço correntinhas, só no centro do V. E dessa forma eu trabalho até chegar ao final do cordão de correntes. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho e agora já vou para a carreira dos pontos em relevo, formando o desenho da casinha de abelha. Passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, estico, fecho as duas e faço mais duas correntes. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto em relevo. Dentro do espaço de correntinhas, eu faço dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Todos aqui dentro do espaço central do ponto V. A seguir, eu já tenho o ponto alto na base. Então, eu preciso trabalhar um ponto alto em relevo sobre esse ponto. Passo a agulha por trás, busco a laçada, estico bem e trabalho o meu ponto alto em relevo. Já trabalhei o primeiro ponto, o primeiro leque em cima do primeiro V. Finalizei o ponto alto em relevo, formando o primeiro desenho da casinha e já vou para o próximo. Aqui eu tenho o ponto alto. O primeiro ponto alto do V, segundo ponto alto do V. Todos os pontos altos que eu tenho ao longo da carreira, formando os pontos V, eu vou trabalhar agora o ponto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo. No espaço de correntinhas, eu trabalho o leque, dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Sobre o ponto alto do V, eu trabalho o ponto alto em relevo. A seguir, eu já tenho o próximo V, e eu vou repetir o mesmo processo. Sobre o ponto alto que forma o V, eu trabalho o relevo. Dentro do espaço de correntes do V, eu trabalho o leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E sobre o ponto alto do V, eu trabalho o ponto alto em relevo. E dessa forma, eu trabalho até o final da carreira. Ela fica assim com um certo babado, que é corrigido em todas as carreiras que faremos o V. Então, a carreira do leque, ela fica mesmo assim com esse aspecto de babado. Isso é o que vai formar depois o 3D, que fica sobreposto em todos os relevos ao longo dos leques. Bem, agora eu vou dessa forma até chegar ao final da carreira e volto já trabalhando uma nova carreira de V. Chegando aqui no final da carreira, eu já fiz os dois pontos que correspondem ao leque. E o último ponto, eu faço ele normalmente, porque eu não tenho como pegar o relevo na parte de correntinhas. Então, finalizei a carreira. Viro o meu trabalho e vou trabalhar em pontos baixíssimos até chegar ao centro do primeiro leque. Quando eu chego aqui no centro do primeiro leque, eu faço seis correntes e volto no espaço de correntes e trabalho um ponto alto. Fiquei com o meu primeiro ponto V. Venho lá no centro do próximo leque, não faço correntinhas de um V pro outro, e trabalho aqui no centro desse próximo leque mais um V. Um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. E repito esse processo ao longo de toda a carreira. Cheguei ao final da carreira dos Vs, viro o meu trabalho e faço mais uma carreira trabalhando os leques com os pontos altos de base em relevo. Então, já passo a agulha por trás do primeiro ponto, fecho as duas laçadas e faço duas correntinhas. Trabalho no centro do V de base o leque, dois altos, duas correntes e dois altos. A seguir eu tenho o ponto alto do V de base, trabalho em relevo. Finalizei esse primeiro leque, o primeiro desenho da casinha de abelha. Venho pro próximo e repito o mesmo processo. Ponto alto em relevo, dois altos, duas correntes e dois altos formando o leque. E o ponto alto em relevo sobre o alto de base do V. E olha lá, já vamos pra mais uma carreira dos leques em relevo. Agora, eu vou trabalhar por mais algumas carreiras, porque a sequência do ponto será sempre essa. Uma carreira trabalhada em V, uma carreira trabalhada com os leques em relevo. Uma em V, uma leque em relevo. Aqui eu já trabalhei por mais algumas carreiras e vocês já conseguem ver como fica bonito esse ponto. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica de ponto e que aproveitem confeccionando esse ponto em várias peças. E dessa forma também já finalizamos a dica de hoje. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!